É a bote do funk, é o bote do Mandelão, porra! DJ, DJ W, porra! As ideias é o seguinte, eu vou passar uma visão Pra que fica junto se só sabe brigar Dentro de um namoro tem que ter comunhão E não um canhão engatilhado e atira Melhor cada um rever essa situação Eu já vi a minha, já posso reclamar Eu tô vivendo a mó tempão Tô com os parceiros de copo na mão Tô vendo ela jogar Eu tô vivendo a mó tempão Tô com os parceiros de copo na mão Tô vendo ela jogar Eu tô vivendo a mó tempão Tô vendo ela jogar Eu tô vivendo a mó tempão DJ, 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 W, porra! As ideias é o seguinte, eu vou passar uma visão Pra que fica junto se só sabe brigar Dentro de um namoro tem que ter comunhão E não um canhão E não um canhão engatilhado e atira Melhor cada um rever essa situação Eu já vi a minha, já posso reclamar Eu tô vivendo a mó tempão Tô com os parceiros de copo na mão Tô vendo ela jogar Eu tô vivendo a mó tempão Tô com os parceiros de copo na mão Tô vendo ela jogar Eu tô vivendo a mó tempão Tá vendo ela jogar Eu tô vivendo a mão, tá bom Eu tô vivendo a mão, tá bom